Olha, professor, uma curiosidade que chama atenção muitas vezes que eu venho aqui na Paraíba é essa fiação cheia com essas plantinhas. Como é que se dá o nome dessas plantinhas que se cria aqui na fiação aqui da região da Paraíba? O topo no local que aqui na Paraíba o pessoal utiliza é salambaia, né? Salambaia até o nome dessa fazenda, chama Fazenda Salambaia aqui da frente porque tem muito esse tipo de planta em cima dos fios de alta tensão. Isso na realidade é uma sementezinha que é trazida pelo pássaro, quando ele defeca ali em cima ela nasce e com a eletricidade ajuda que cresça mais rápido. Mas isso na realidade é um tipo de orquídea que dá aqui na nossa região em clima semiárido. Isso para a empresa energética é uma praga? É, a empresa energética tem que mandar fazer a limpeza todo ano disso porque atrapalha a corrente elétrica. E também provoca curto porque eu já vi, presenciei em algumas cidades, tem cidades que gente fica empestado que a fiação quando cai água começa a dar curto circuito na rede elétrica. Para a empresa energética isso é um prejuízo gigantesco. É na realidade porque ela dá uma oxidação no fio e atrapalha na conservação da corrente elétrica e do fio também. Pode provocar curto também na fiação. Porque um encosta na outra, né? Está vendo? Só vê essa curiosidade aqui no programa Super Tarde e essa curiosidade dessas samambaias aí na fiação elétrica somente na Paraíba. Como é o mesmo nome da orquídea? Salambaia. 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 Explicado pelo professor aqui de geografia e de história que é o nosso guia aqui na aventura do Super Tarde. Vem comigo que tem mais. Está só começando, gente. Vamos embora. Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde. Nós estamos aqui numa cidade histórica. Uma cidade que é conhecida a nível nacional. Estou falando de Hollywood Nordestina. A cidade escrita com R. Lá nos Estados Unidos, Hollywood com H. Aqui tem uma curiosidade. É a terceira cidade mais antiga da Paraíba. Tem em torno de uns 300 anos. 420 metros acima do nível do mar. O padroeiro da sua cidade é São Bento das Cobras. A cidade fica em média aí de 200 quilômetros para João Pessoa. Em torno de 75 quilômetros para Campina Grande. Para Natal em torno de uns 550 e para Mossoró em torno dos 400 quilômetros. Essa cidade, ela é muito conhecida porque, quem vai explicar, é o nosso guia aqui, o nosso professor. É Dejaí. 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 Tira o E aí e bota só Dejaí. Dejaí. Essa cidade é histórica porque aqui, vários filmes, novelas, já foram filmadas aqui na Hollywood Nordestina. Isso? É. Nós estamos usando óculos, primeiramente, por causa do sol, da insolação. E para lhe dizer, por que essa cidade é tão atraída, atrativa para os filmes do Brasil e para os filmes de longa e curta-metragem? Por causa do índice solar, de insolação. O que, geralmente, o pessoal grava no sudeste e no sul, durante três dias aqui, o pessoal ganha tempo e faz um dia de filmagem, equivale a três no sudeste. Porque eles têm um sol aqui na maior parte do dia. Então, esse sol, essa luminosidade que está dando, atrasa muitos filmes. Então, tempo é dinheiro para a indústria cinematográfica, né? E isso é o que destaca mesmo na cidade. Uma coisa interessante é que essa cidade, ela varia a sua temperatura entre 13 até 40 graus. A temperatura média é de 27. Nós estamos aqui em torno de 40 graus. Aqui, quais os filmes mais conhecidos já foram rodados aqui na Hollywood Nordestina? O jargão cinematográfico e turístico é o Alta Compadecida, de Ariando Soassum, daqui de Itaperuá. Foi rodado aqui em Cabaceiras. Mas nós temos As Pirinas e Urubus, Os Desvalidos, Viva São João, Romance, baseado na tragédia grega de Tristão Isolda. A última novela agora da Globo, também foi gravada aqui, Aquele Beijo, de Miguel Falabella. E o último filme agora que foi gravado foi O Animal Político, que estava sendo lançado pelo pessoal de Recife. Então, é uma cidade bastante conhecida aí, por isso que dá assim o nome Hollywood. O pessoal gosta bem da Hollywood Nordestina. Tão conhecida por esse nome e também pelo nome de cidade que menos chove no Brasil. Ah, a cidade que tem empratizações por biométrica. O menor índice por biométrica da Paraíba e do Brasil se concentra aqui em cerca de 300 milímetros no máximo. Isso, estourando. Nesse ano, com certeza, vai ser 30% a menos do que 2012, vai chover em torno de 100 só. Talvez se chover. Isso, aqui na região chove para cima. Eu vou lhe explicar como é que é isso. O grau de evaporação do solo é 800 milímetros. O grau de evapotranspiração das plantas é quase 100 milímetros. 1.200? 1.200. E desce, no máximo, nem os 300 milímetros, eu vou estar a 400. Então, cai 400 e sobe 1.800. 1.200. Isso quer dizer que o céu rouba a água aqui e... Então, isso aqui é como um empréstimo compulsório do governo federal, que antigamente pegava um empréstimo para a saúde, pegava o dinheiro do povo dizendo que ia devolver, aí o céu faz assim, pega a água, 1.200 milímetros e só devolve 300. 400 ou 300 no máximo. Então, a gente tem um déficit anual aqui de 800 milímetros. É muito déficit. Que chove para cima. Aqui é rodeado de várias montanhas, né? Isso, aqui a gente está em cima do plano da Barborema, que começa ali no Rio Grande do Norte e vem depois de Pernambuco. Então, por isso que a gente tem uma elevação aqui de 450 metros, 470 metros, né? Gente, e uma curiosidade, por exemplo, aqui o corredor pulviométrico da cidade, ela vem mais da região aqui quando vem de João Pessoa. Então, quando vem de Campina Grande ou do leste ou do oeste, não chove aqui direto. Há precipitações mais de vocês vindo de João Pessoa, isso? Ou de João Pessoa ou de Recife, porque é uma chuva chamada chuva orográfica, né? Que entra dentro do plano da Barborema. A de Recife é que chove mais? A de Recife. Quando chove em Recife, a gente sabe que chove aqui. Agora, quando chove em João Pessoa, vai... Não, ela fica até Campina Grande porque existe o plano da Barborema, que é uma barreira natural, uma divisor natural de clima e de umidade. E as nuvens, para ultrapassar, fica mais difícil. É, só ultrapassa essas nuvens altas. E as nuvens que vêm alta têm menor densidade, menor peso, não traz água. Então, só passa as chuvas... Só vem buscar água. Só vem pegar água na nossa região. Aí não devolve toda. Não. É uma curiosidade interessante. Isso. A felicidade dessa cidade é o rio Taperuá que passa. Não obrigatoriamente chovendo aqui, mas chovendo na cabeceira em Monteiro, a água passa e abastece a cidade de Buqueirão, né? Gente, o rio Taperuá... Taperuá. Taperuá. É o rio que abastece aqui o grande reservatório da Paraíba, chamado Buqueirão, que abastece aqui, eu acho, em torno de umas 100 cidades aqui da Paraíba. Para você ter ideia... Inclusive, Campina Grande. Abastece Campina Grande, que tem, vamos dizer assim, por dia, 420 mil pessoas utilizam Campina Grande por dia, né? E são 330 mil moradores que vivem lá. Fora mais 20 cidades do Cariri e cidades que vão daqui até Campina Grande. E também não esquecendo, gente, que já está tendo racionamento. O pessoal não pode mais tirar água do rio para abastecer aí o plantio de palmas, de frutas, essas coisas, já está sendo todo racionado. Buqueirão está com a sua capacidade de 60% da sua capacidade. Aguenta esse ano ainda. Aguenta esse ano, sim. Então, outro ano, Deus me livre. É, já estamos esperando por Deus, né? Por quê? Então, amigos telespectadores, eu quero aqui agradecer o meu amigo Demi. Vou chamar você Demi, que é mais fácil. Isso. Dejaí. Dejaí. Meu amigo Dejaí, o professor de História, o professor também de Geografia. É um cidadão que todos os dias recebe vários turistas aqui, pessoas que vêm conhecer a região do Cariri, que vêm mostrar aí toda essa beleza encantadora da Paraíba. E nós queremos agradecer aqui, Dejaí, que você realmente está passando essa aula de Geografia e de História aqui para as pessoas que estão aí assistindo o programa especial de Carnaval, para essa cobertura especial. O prazer é meu e estou esperando, né? O pessoal aí do Rio Grande do Norte vêm visitar a nossa região, que é um pouco parecida com a deles, mas tem as nossas características também diferentes. Isso. Jair, obrigado a você. A gente volta mais tarde, né? Se Deus quiser. Ponto só do Pai Matheus. Tá certo. Então, meus amigos telespectadores, quero agradecer os nossos parceiros aqui, a maior rede ótica do Brasil, ótica Diniz, e agora em Mossoró com a ótica Diniz Prime. E também ao nosso parceiro, gente, JPL Motos, meu amigo Glauco, meu amigo Lira. Ó, gente, você quer comprar a sua moto, a cinquentinha mais vendida do Brasil, que tem... Partida elétrica, a moto tem partida no pedal, a moto tem sensor de combustível, sensor de marcha, roda de liga leve, e aí? Passa na JPL Motos, gente, você pode comprar em até 60 meses. Olha só, você também é aposentado, pode comprar no crédito consignado. Mora informações, só ligar 3317-5289, você vai na Avenida Presidente Dutra, na Ilha de Santa Luzia. Também por conta da Madeireira Beira Rio, vai construir, vai reformar. Madeireira Beira Rio, a única com licença ambiental do IDEMO e do IBAMA, no varejo, no atacado. A gente volta mais, com mais informações aqui, da Hollywood Nordestina, Hollywood com R. Música